Repare no vídeo feito pela família momentos antes do ataque. No canto esquerdo é possível ver a criança, que estava apenas com os pés dentro d'água. Logo em seguida, veio a mordida. Eu senti ela fazendo assim, mordendo e tentando arrancar assim. O pai conta que estava na lancha e pulou imediatamente no lago para socorrer o filho. De imediato, segundos, milhares de segundos, eu consegui saltar e retirar ele da água. E tinha dois priminhos que estavam do lado dele, falei, sai da água, sai da água. O menino teve o dedinho do pé amputado e já está se recuperando em casa. Aí eu senti ele e falei, eu não tenho mais medo. A família estava passando a virada do ano no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, a cerca de 180 quilômetros de Goiânia. Foi no mesmo lago que a Isabel, moradora de Minas Gerais, também foi atacada por piranhas quando estava de férias. Dói muito, dói até hoje, depois de três anos. Dependendo da maneira que a gente pisa, eu sinto dor, porque foi no calcanhar. Tem muitas piranhas, a população de piranhas cresceu absurdamente no Lago de Furnas, na nossa represa aqui. Então, assim, precisamos de uma conscientização das pessoas para não entrarem na água. A piranha é um peixe de água doce, típico da América do Sul e presente em praticamente todos os mananciais brasileiros. Os ataques acontecem principalmente entre os meses de dezembro e fevereiro, por dois motivos. É a época de reprodução do animal e quando muitas famílias vão passar férias em balneários, rios e lagos. Se o local já tiver histórico de ataques, é melhor não colocar os pés na água. Caso ocorra o ataque, a principal dica é sair imediatamente da água, porque o sangue vai atrair mais piranhas, que é um peixe carnívoro e que ela percebe muito sangue na água. Uma gota de sangue em 200 litros de água, ela percebe. Em locais com grande fluxo de turistas, é preciso ter mais cuidado ainda. É orientado a prefeitura, a gestão que cuida do manancial, a instalar a placa de sinalização, alertando a população sobre o risco que ela está correndo se caso entre na água e também instalar áreas específicas para banho. A mãe da criança conta que o filho não foi o primeiro atacado no lago nos últimos dias e o local não tinha sinalização. Quando a gente chegou lá, o médico falou, não, seu filho já é a décima vítima. Então, se tivesse um aviso, igual quando tem nas praias que tem tubarão, olha, tem tubarão, você não pode nadar, você escolhe estar ali ou não. Leonardo agora vai ter que ficar pelo menos dois meses com o curativo nos pés, mas diz que logo vai estar bem. Eu vou tirar de letra, eu vou estar jogando bola, vou correr, posso andar de bicicleta dois meses.